Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de autenticação via API usando o Rubion Rails 6. E nesse vídeo a gente vai ver sobre testes com R-Spec. Então vamos lá! Pessoal, no outro curso que eu fiz aqui no canal, eu criei primeiro um vídeo falando como fazer as instalações, depois a gente foi fazendo testes nos models, nas rotas, nas requests e aí depois eu fiz um vídeo para ajustes finais. E aí o que acontece? Para esse curso aqui, para não ficar muito massivo, repetitivo, eu criei um blog, uma postagem aí que eu vou deixar disponível o link aqui na descrição do canal, que é uma receita de bolo para adicionar tudo que é necessário para fazer os testes, da forma que eu uso. Então, só para dar uma passada com vocês aqui, eu estou mostrando como adicionar o R-Spec, como adicionar o Shoulder Matchers, como adicionar o SimpleCov, o FactoryBot, Faker, DatabaseCleaner. DatabaseCleaner a gente não usou no outro curso, não. Ele serve para limpar o banco de dados antes de rodar os testes novamente. Como a gente está usando o PostGrid, então é necessário que a gente faça essa limpeza, porque senão vai rodar um teste atrás do outro, com dados dos testes anteriores. E aqui também eu falo sobre um helper que a gente chegou a usar, que é para poder pegar a resposta de uma request. E aqui a gente tem um exemplo integrando tudo. Aqui o resultado do SimpleCov. E eu também fiz aqui uma sessão bônus, e é o teste de integração via GitHub Actions. Então, ao invés de usar o Circus CI, eu estou usando aqui do próprio GitHub o que se chama Actions. Então, dessa forma, aqui vocês têm a possibilidade de seguir, fazer esse passo a passo, para poder configurar o seu ambiente. Então, esse vídeo vai ser um pouco mais demonstrativo, explicativo do que eu fiz, para que os testes incorporassem bem o cenário nosso de Device TokenAlph. Então, o meu repositório já está atualizado também no GitHub. E aqui eu coloquei as informações, a descrição, as informações gerais, os testes rodando também. Eu coloquei a badge do GitHub Actions. Então, vou mostrar um pouquinho do projeto, o que eu fiz para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa pasta Spec. Eu vou abrir ela aqui e vou mostrar um pouquinho do que eu já fiz. E aí, vocês vão poder depois pegar no meu repositório e copiar para o projeto de vocês. Então, eu fiz uma sessão aqui, uma pasta chamada Controllers. Lembrando que, como a gente fez o controle de versão nesse projeto, Então, eu vou abrir aqui a pasta App. Aumentar um pouquinho. App, Controllers, API. Eu tenho a V1 e a V2 do Articles. Lembrando que a gente pode ter versão de Model, versão de Controller. E isso aí, quem vai definir é você no seu projeto. Caso ele tenha que ter uma versão distinta, por algum motivo que seja. Por exemplo, você está fazendo um app que vai para um celular. Uma aplicação mobile. E quando você faz uma quebra de uma versão para outra, Aí você vai gerando V1, V2 e aí por diante. E essa V1 pode ser só no nível do controle. E ou Model também, Serialize e aí por diante. Então, o que eu fiz aqui de modificação? No Articles, ele estava antes igual. Então, o V1 e o V2, eles estavam iguais. E agora eu fiz só uma distinção. Então, no Articles, o Controller, eu estou exigindo que a listagem seja apenas do usuário logado. Então, aqui em cima, no Authenticate, o API User vai para todo mundo. Já na V2, eu fiz uma alteração. Eu estou falando aqui que a autenticação não vai ser necessária para o Index. E aqui eu estou mostrando o Article All. Então, é como se a gente pudesse listar todos os articles de todos os usuários. No V2. E no V1, a gente vai poder ver apenas do usuário logado. Essa distinção foi para a gente poder fazer os testes distintos. para vocês poderem ver no exemplo como é que funciona isso. Então, voltando aqui na parte Spec, eu tenho, então, em Controles, então, eu tenho aqui na minha API a V1 e a V2. A única coisa que eu fiz aqui foi usar esse teste em que ele verifica se o Before Action Authenticate API User está sendo usado tanto para o V1 quanto para o V2. Porém, ele não faz distinção com relação àquele Except. Então, aqui é um teste só para saber se está lá, mas não tem como a gente fazer a distinção. Porém, já é alguma coisa. Então, aqui eu tenho a API V1 e nessa pasta, a API V2. Então, já é um teste a mais para a gente colocar no nosso projeto. Olhando aqui a pasta de Factories, então, eu tenho aqui a pasta de Users, o arquivo Users, e aí nele eu estou definindo o e-mail. Então, eu usei aqui o Faker. Então, ele vai gerar um e-mail para mim. Eu quero também um nome. O ID, ele vai ser o próprio e-mail. O password, eu coloquei esse daqui e a confirmação é o próprio password. E fiz uma opção, se quiser que o usuário seja confirmado. Então, é como a gente fazer alguma operação com o usuário confirmado, que na verdade ele preenche o Confirmed At. E fiz uma opção aqui também que a gente tem lá no nosso módulo para fazer um teste, que é o usuário sem o ID. Que a gente percebeu, fazendo o nosso projeto, que o ID não era preenchido automaticamente. Então, eu fiz também essa opção aqui. Já para o Articles, o Articles, eu fiz a seguinte opção. O Title, então eu pego a opção do Sentence do Faker e o Body eu coloquei também em parágrafo com uma sentença, com 10 frases. E aqui eu coloco o User. Então, dessa forma aqui, ele vai preencher o campo User ID do Articles com o próprio User que a gente tem aqui, essa Factory. E fiz uma opção com o artigo inválido, que seria o Title New. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou o módulo. O módulo de Articles, eu fiz da seguinte forma. Eu fiz algumas validações para a gente poder fazer os testes. Então, eu validei que o Title esteja presente, o tamanho mínimo 3 e ele tem que ser único. Ele tem que ser único. Então, a gente não vai poder ter o mesmo título igual. Então, aqui eu coloquei o Case Insensitive falso. E aqui eu fiz também uma validação para o Body que ele tenha também aqui, que ele seja obrigatório. E aí, com isso, a gente vai dar uma olhadinha aqui na pasta Models. Na pasta Models, eu fiz alguns testes para o usuário. Então, uma das coisas que foram feitas, que foi feita aqui, ele deve verificar se o User, né? Ele deve ter muitos Articles e que os dependentes sejam destruídos. Então, deixa eu só abrir novamente aqui o User. Aqui no User, eu coloquei, olha só, aqui são as informações que a gente teve do nosso projeto. E eu estou falando que ele tem muitos Articles e os dependentes sejam apagados. Então, se eu apagar um usuário, todos os Articles dele também vão ser apagados. Então, foi com essa verificação que eu faço aqui. Com relação à validação, eu estou verificando a obrigatoriedade do e-mail e a obrigatoriedade da senha. E o tamanho mínimo que a gente definiu aqui no arquivo do device é um tamanho 8. E aqui eu fiz um teste com callbacks. Então, se a gente der uma olhada no nosso User, eu fiz aqui um before validation. Isso aqui é um callback. Ou seja, antes dele fazer minhas validações, ele vai setar o ID. Então, a gente tinha visto que a gente iria verificar se tem o e-mail... Ele vai receber o e-mail, se o ID estiver em branco e o e-mail estiver presente. Então, ele vai setar o ID. Então, para o teste do User, eu criei os atributos do usuário com o User sem o ID. E aí, criando dessa forma, eu verifico se o ID é igual a falso. Depois, eu salvo esse usuário e aí verifico se o ID é igual ao User e-mail. Então, dessa forma, eu faço uma verificação antes salvo e faço uma verificação depois. Então, dessa forma, eu consigo validar o nosso callback. Com relação ao article, a gente aqui está fazendo um teste se o title e o body estão preenchidos. Verifico também se o title tem um tamanho pelo menos de 3. E verifico também se o título é único no case insensitive. Então, dessa forma, a gente fecha aqui os nossos testes do model. E o subject de article é necessário ele fazer um build de pelo menos um article para que esse teste de uniqueness consiga passar. Então, vamos aproveitar. Vou abrir aqui o terminal e só por dar uma passada, eu vou fazer aqui, ó, spec, controles. Então, eu vou testar os meus controles. Aqui, ele passou tudo. E agora, eu vou fazer também o teste nos nossos models. Também ele passou. Foi tudo com sucesso. Então, agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar uma olhadinha nas rotas. Então, olhando o nosso arquivo aqui, ó, config routes, a gente definiu ele dessa forma, sim. Eu coloquei o device token alph fora daquele escopo de V1, V2. Então, ele está por fora. E aí, com isso, eu estou fazendo aqui os testes de rota da seguinte forma. Eu coloco na raiz todos os testes referentes à API que a gente testou do device token alph. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, confirmation. Confirmation. Então, para a gente fazer a confirmação, a gente está usando este caminho e o esperado é que ele vai usar o confirmations controller e a ação create format json. Isso daqui, vou dar um, vou abrir o terminal aqui só para vocês verem. Se a gente rodar o comando rails-routes, aqui ele não é tão amigável de se enxergar, mas... E aí, eu vou pegar essa primeira opção aqui, que é a de session, para ficar um pouquinho mais fácil. Então, deixa eu abrir aqui, olha só, o meu teste de session. Então, olha lá, ele aponta para API alph.signin, que é essa opção aqui, é um post que faz API alph.signin. E aqui embaixo, ele está dizendo para onde que ele vai apontar. No caso, ele vai apontar para sessions create. Então, o sessions é o nome do nosso controller e o create é o método da nossa action. Então, aqui eu uso sessions controller. da mesma forma, olhando o que a gente estava olhando antes ali, a gente vai poder fazer para todos os outros. Patch da senha, a gente vai fazer post para criar uma senha e aí por diante. Então, aqui ele vai sempre mostrar para você qual o controle ele vai ser usado. Então, aqui é só uma explicação para vocês saberem que essa informação de sessions controller eu peguei dali. Então, eu estou fazendo aqui o meu session, o post é para fazer o login e o delete para poder sair. Então, com isso eu fiz aqui todos os testes das rotas do device do token alph. Aqui, por exemplo, token validation. Então, ele vai fazer um get para essa URL e para onde ele deve ir. Então, todas as informações a gente consegue no Rails Routes. agora, já na pasta aqui, eu fiz na pasta V2 apenas porque a V1 e a V2 não tem diferença alguma. Então, aqui eu fiz os testes da seguinte forma. Eu fui colocando o endpoint para onde que ele apontava e a gente tem que colocar o formato JSON porque a gente está trabalhando com API. Aí, pessoal, o que acontece? quando a gente vai rodar os testes de article pelo fato das nossas rotas terem o módulo de ter mais de um aqui eu estava recebendo um erro. Então, eu vou fazer com que a gente receba o erro de novo para poder explicar o que eu tive que fazer. Então, olha só. Eu vou abrir aqui novamente o articles route e vou rodar. Então, aqui eu vou dar uma limpeza Rails rspec spec routing API V2 Então, aqui ele vai testar o article para nós. Quando eu rodei ele estava dando um erro. E aí, o que ele estava reclamando aqui? Ele estava falando que lá no API Constraints na linha 8 ele tinha um método o include ele estava ele estava recebendo o nulo e estava tentando achar o include dentro do nulo. Então, quando eu olhei aqui o meu API Constraints eu verifiquei qual foi o problema. O problema é o seguinte ou a gente está com um default então, se eu olhar aqui o nosso arquivo de rotas ele fala o seguinte usando o API Constraints o default se tiver com true que é nesse caso aqui ele vai então usar tudo que é V2 caso contrário ele só usaria esse caso aqui de V1 se a gente passasse no request header a opção accept então quando a gente está fazendo teste de rotas eu não tenho esse request eu não tenho como pegar esse request então ele estava tentando pegar esse request aqui e tentando acessar o método include então ele deu o problema que ele não pode achar o método indefinido o método include para nulo então isso daqui estava como nulo e aí o que eu fiz para que pudesse funcionar eu tive que fazer aqui na verdade eu coloquei aqui um e comercial com e comercial ele vai fazer uma validação isso daqui existe se ele existir aí você inclui aí você continua a verificação se não aqui ele já vai retornar falso diretamente então fazendo dessa forma vou rodar novamente os testes agora ele roda com sucesso então nesse caso aqui o que acontece ele vai nessa primeira opção viu que foi falso aí ele acabou indo para outra opção que é a opção que quando roda para o V2 então neste caso pessoal a gente não tem como olhar as rotas do V1 a gente só vai ter como testar as rotas do V2 se por um acaso você precisasse fazer isso aí teria que fazer algum tipo de contorno para poder aqui nesse caso colocar para trupa validar enfim mas aí nesse caso específico de rota a gente não vai ter como usar isso daqui então esse daqui vai retornar falso e ele vai então só usar o do V2 que é o da última agora pessoal vou dar uma limpeza aqui fechar um pouquinho só para ficar mais limpo então a gente já fechou a rota e agora vamos para as requests na request mesma coisa eu coloquei na pasta API na raiz da API os testes para a gente poder verificar confirmação com relação a 100 então a gente pode criar e atualizar registrar que aí seria a gente criar um usuário atualizar e excluir com o session a gente está fazendo um login com parâmetros válidos com parâmetros inválidos e também para sair e a validação do token da mesma forma eu estou fazendo aqui token validation aqui eu estou fazendo um teste ele logado então ele vai fazer com sucesso e aqui é uma opção com usuário não logado e aí ele vai retornar aqui então a gente não tem autorização então está tranquilo então isso aqui é o básico que na verdade para vocês eu sugiro copiar esses arquivos e colocar no seu projeto device token alpha então o que está na raiz aqui do request com relação a rota também porque isso daqui a princípio não vai modificar mas a gem pode ser modificada então é bom que vocês tenham os testes para poder validar o que vocês estão o que a gente está esperando hoje e agora o que acontece os testes com relação ao article de request eles são muito importantes por que que eles são importantes primeira coisa pessoal a gente tem que verificar vou abrir aqui o controle vou abrir o article 2 aqui por exemplo v2 uma coisa muito importante a gente tem que verificar primeiro se todo o crude nosso está funcionando isso aqui é o teste básico depois a gente tem que verificar se nesse caso aqui o set article que ele é usado para o show update e o destroy a gente tem que verificar se ele é apenas do usuário logado a gente não pode permitir que o usuário A acesse dados do usuário B então esse tipo de teste ele é importante porque se a gente está no nosso projeto a gente pode um dia retirar essa informação ou trabalhando num projeto com muita gente pode também por acidente tirar essa informação e um usuário não pode em hipótese alguma ver dados de outro usuário além disso a gente tem que garantir para todas as actions que a gente definiu que o usuário tem que estar autenticado então no caso aqui da V1 para todos aqui inclusive para o index ele vai ter que estar autenticado e no V1 ainda tem essa diferença que eu tenho que ver apenas os dados meus eu não posso ver artigos de outro usuário então isso daqui é muito importante que a nossa cobertura de test speg então vamos lá vamos dar uma olhadinha aqui então nos nossos testes voltando aqui na pasta spec request api então vou pegar primeiro o V1 o que que eu fiz aqui eu criei aqui algumas opções aqui de dados que serão usados então quando a gente usa o let apenas quando a gente chamar em algum momento do nosso código que ele vai realmente executar esse código e uma vez que ele executar a gente qualquer outro lugar que chamar de novo vai usar essa mesma instância então eu criei aqui primeiro um usuário e aí criei article e article to nessa opção do primeiro article eu estou falando para ele criar com esse user criado aqui em cima então eu estou passando para ele qual é o user que eu quero já para o article to eu estou criando um novo article e para o usuário eu estou mandando ele criar um novo então eu tenho certeza que agora que o article é de um usuário e o article to é de um segundo usuário aqui eu estou colocando atributos válidos que eles são usados quando a gente está alterando então atributos válidos para o article para o usuário criado aqui em cima e atributos inválidos também aqui eu uso inválido article para o usuário aqui de cima também criado e eu tenho aqui as opções nesse caso estou falando do teste do v1 então eu tenho aqui valid headers então o que acontece esse comando aqui user.create new alf token o próprio device token alf fornece isso para nós então vamos fazer o seguinte eu vou entrar aqui então eu vou mostrar para vocês aqui no console olha só eu vou rodar o comando rails c de console aqui eu vou por exemplo chamar de user é igual a user.first eu vou pegar o primeiro usuário que eu tenho aqui se eu colocar agora esse comando user create new alf token se eu rodar esse comando no final ele vai retornar para mim um access token o tipo do token o client a inspiração dele e o id então desta forma eu consigo colocar essas informações no meu header então isso aqui já é um facilitador para nós então vale de headers só que no caso do v1 eu estou fazendo um merge ou seja eu estou juntando essas informações com o accept e informando que eu quero acessar o meu v1 então o meu API constante com essa verificação ele vai conseguir trazer tudo da v1 já para o invalid headers eu estou colocando apenas a informação do accept v1 e não estou colocando nenhuma informação aqui com relação ao token então isso aqui ele já é um header inválido porque vai mostrar que eu não estou autenticado e aí vamos lá pessoal para ele gerar toda essa estrutura aqui vou mostrar aqui no console na documentação do rspec se você já tem por exemplo um controller um model criado no rspec você pode rodar o comando rails g de generate aí ele tem opção olha só rspec se eu colocar scaffold article o rspec vai gerar para mim os testes de rota e de request se eu colocar aqui por exemplo model article ele vai gerar a estrutura inicial do model article para nós então esse aqui é um comando que é bom que vocês saibam que vocês vão poder gerar para ter esses arquivos então com a estrutura básica gerada eu mantive tudo então vou fazer uma explicação o que eu tive que fazer de mudança então olha só aqui eu criei um teste chamado para ele ele vai renderizar apenas articles do usuário logado como que eu vou fazer isso aqui acontecer eu estou aqui quando eu coloco article e article to ele vai executar esses dois aqui executando esses dois então ele vai criar a estrutura para nós e aí eu estou fazendo um get lá nos meus articles com um header válido e aqui eu estou esperando que json response size seja igual a 1 ou seja eu vou gerar dois arquivos aqui dois registros e vou esperar que ele retorne apenas um que é do usuário logado e aí depois ainda eu faço uma verificação para que esse primeiro criado o id dele seja igual ao article id então dessa forma eu tenho a certeza que ele está trazendo apenas o article do usuário logado aqui eu fiz também o rspec ele é bem bacana que a gente pode criar testes para serem reusados como é que funciona isso eu vim aqui na pasta suporte adicionei uma pasta chamada shared examples e dentro dela eu criei dois testes que serão reusados um eu chamei de not found e o outro de unauthorized access que é quando a pessoa não tem acesso então por exemplo no not found eu estou dizendo aqui quando você tenta acessar recursos de outro usuário você vai receber um não encontrado então eu tenho um id um outro usuário tem um id 2 se eu tentar acessar o article 2 eu vou ter que receber um não encontrado então ele tentou o usuário acessar o dado do usuário 2 eu tenho que receber um não encontrado e da mesma forma eu estou dizendo aqui que um usuário não logado vai receber também aqui um um responsa de unauthorized então ele não está autorizado a acessar um recurso e perceba que eu tenho aqui uma url essa url eu vou mostrar para vocês que é como se ela vai vir como na verdade como um parâmetro que vai ser acessado tá então nessa pasta então a gente tem aqui testes que podem ser reusados então vamos aqui ó então nesse caso que eu tenho que fazer ó a gente via rspec a gente vai colocar dessa forma it behaves like então ele vai ter um comportamento como usuário não logado então um usuário não logado eu tenho que colocar no header aqui um valor inválido então eu usei o invalid headers que está aqui em cima aqui ó invalid headers e aqui eu montei a minha url a url no caso é url aqui do index então o que que eu fiz eu usei um let url dentro dessa chamada aqui eu coloquei um do e o ent e aí dentro dele eu coloquei let url e dessa forma eu tô aqui ó user not logged in então eu vou usar esse mesmo texto aqui e aí eu tô mandando a url que vai cair aqui essa url então ele fez a chamada lá pro nosso back end e aí o back end retorna essa resposta então aqui eu consigo fazer esse teste dessa forma então legal vamos pro próximo aqui ó no show então tem a primeira opção que é padrão e aí eu tenho aqui então ó aqui ele tá tentando acessar recursos de outro usuário então o que que eu tô fazendo aqui ó no meu caso a url eu tô tentando acessar do article 2 então nesse primeiro caso aqui ó ele vai renderizar com sucesso então eu tentei acessar o meu url passando o article que é do usuário onde eu tô passando o header válido e ele retorna com sucesso já nesse teste aqui a url que eu tô tentando acessar é do article 2 e aqui eu tô passando os headers do usuário 1 e aqui o que que acontece da mesma forma eu tenho que usar o mesmo texto que eu usei no meu shared aqui que é esse daqui ó peraí é o not found try to access another user resource então a url que eu montei aqui no meu teste que é essa daqui e aí ele vai rodar e vai trazer que não encontrou e aqui também eu faço o teste dele não estar logado e passo header inválido então ele vai retornar aqui que você não tem autorização continuando a gente tem aqui o nosso post então aqui tem com parâmetros válidos tem com parâmetros inválidos e aqui eu fiz uma opção com usuário não logado então usuário não logado está tentando criar um recurso um article então passando no header inválido então ele vai dar um problema o update eu tenho também aqui com parâmetros válidos com inválidos que isso aqui já é o padrão que vem e aqui eu estou tentando acessar recursos de outro usuário então da mesma forma ele não vai poder deixar e estou tentando também o usuário não logado então quando vocês virem it behaves like é que significa que eu estou usando um share de exemplos então ele é um compartilhado e pro destroy a mesma coisa aqui é o teste que ele já traz para nós e agora eu estou tentando um outro usuário tentar apagar um recurso de outro usuário que eu coloco article to e aqui também um usuário não logado tentando apagar o recurso sem estar logado então ele vai retornar também que não então aqui ele vai rodar com sucesso porém pessoal eu tive que fazer uma modificação no sistema o que acontece deixa eu desfazer para mostrar o problema e depois a solução olha só eu vou rodar aqui rspec spec request api eu vou rodar na verdade eu vou rodar a minha request da api v1 então eu vou rodar perceba que ele deu erro aqui o que acontece no momento em que vamos dar o exemplo do destroy que é apagar no momento em que um usuário tentou acessar algo de outro usuário ele está na linha 167 olha só quando a gente está aqui tentando apagar algo de outro usuário o que ele vai fazer ele vai cair aqui no nosso controller no destroy só que para ele pegar o artico ele vai ter que vir no meu usuário logado no artico e mandar encontrar e aí o rubio reis ele está dando para nós um erro então ele ele parou a execução aqui porque ocorreu um erro e aí eu vou fazer o seguinte para mostrar como foi a solução e aí dessa forma o que acontece o rspec não consegue pegar esse retorno então o que eu tive que fazer eu vou aqui no terminal eu vou rodar o projeto rails na verdade vou pegar outra aba aqui do meu terminal eu vou rodar o rails e aí a gente vai agora para o insomnio o que acontece aqui no insomnio vamos fazer o seguinte para a gente poder validar essa informação então eu vou fazer primeiro login então eu vou clicar aqui no sign vou enviar então ele deu aqui o ok que foi tudo ok então eu vou agora pegar o meu token vou copiar ele vou aqui na minha variável de ambiente access token eu vou substituir vou dar ask vou pegar agora a informação de client vou copiar vou voltar na minha variável de ambiente vou substituir aqui vou dar ask vamos ver se vou fazer validar o token o token está ok então olha só primeiro eu vou fazer o read no read eu tenho 7 8 e 9 o 7 e 8 são meus já o 9 foi um outro que eu criei de um outro usuário então dessa forma eu tenho uma opção aqui que não é do usuário logado então eu tenho aqui o read 1 no read 1 se eu colocar aqui 7 ele vai retornar o 7 que é meu se eu colocar 8 ele vai retornar o 8 que também é o meu só que se eu colocar o 9 que não é meu ele estoura um erro apesar de ele retornar aqui a resposta se a gente fizer um back end um front end eu vou ter uma informação de não encontrado porém pessoal o response ele está de uma forma que não é bacana por quê porque ele está mostrando aqui detalhes do nosso projeto ele está dizendo qual arquivo que ocorreu o problema qual a linha que isso ocorreu e qual método que isso também foi dado esse problema informações de 3 então isso daqui não é bacana para nós e aí como é que como é como é que eu fiz a solução para isso no Rubion Reis eu posso pegar de uma forma global qualquer erro que eu queira então olha só pessoal dentro da pasta controles eu tenho o application controller no application controller eu adicionei aqui essa informação então rescue from active record record not found porque é esse tipo de erro que ocorreu então eu estou dizendo se ocorrer record not found ele vai ser tratado por um método chamado show not found errors esse método eu coloquei ele aqui embaixo dentro de protect abaixo de protect então nesse método nessa action ele recebe a exceção e aqui o que eu fiz foi apenas um render um json dizendo qual é o erro então exception message with id igual params id e o status eu coloco not found que é o 404 então agora eu vou salvar esse arquivo e aí o que acontece o application controller se eu pegar tanto o article quanto o article da versão 2 eles herdam do application controller então eles vão ter acesso a esse método aqui do application controller então herdando eles estão também pegando essas informações então agora voltando aqui para o insomnia olha lá o way rescue active record record not found que a gente colocou lá se eu rodar agora o que vai acontecer ele vai continuar me trazendo not found que é o 404 porém agora ele mostra apenas que ele não pode encontrar o article com id 9 se eu colocar aqui id qualquer outro que seja ele vai também trazer essa informação para quando você fizer um front end só que ele não estourou um erro que o rspec por exemplo não podia pegar e também não ficou um erro ruim mostrando o tracing qual arquivo porque isso daí é detalhe de quem está implementando então agora com essa modificação feita aqui vou fechar esse arquivo vamos rodar de novo vou abrir aqui o terminal aqui eu estou nesta aba e eu vou rodar de novo o teste do V1 articles então na hora que eu rodar então ele rodou tudo com sucesso então nesse caso olha que bacana eu tenho garantia que o meu crude funcionou que onde tinha que estar logado ele também conseguiu fazer isso e também eu não deixei com que um usuário acessasse dados de outro usuário e se a gente olhar aqui na descrição olha bacana ele coloca aqui por exemplo aqueles métodos compartilhados tendo o comportamento de acessar recursos de outro usuário ele vai mostrar um não encontrado e tendo o comportamento de não estar logado ele vai receber uma resposta que não está autorizada então o rspec ele faz já para nós esse texto que é uma forma bem explicativa agora pessoal vamos dar uma olhadinha no article do v2 no caso do v2 a única coisa que mudou efetivamente foi no index então no index o que eu fiz aqui aqui nesse caso ele vai renderizar dois artigos de usuários distintos então eu estou pegando article e article true faço uma chamada para o meu index no caso eu não preciso passar nada no meu header porque não tem que ter autenticação se a gente olhar o article controller para o index eu não estou obrigando está autenticado e aqui eu estou mostrando o article de todo mundo então dessa forma ele vai o json o response vai ter um tamanho igual a 2 então dessa forma eu consigo mostrar no meu teste que está funcionando mostrando dados de dois usuários então o resto aqui do teste eu não mudei nada agora eu vou mostrar uma modificação que eu fiz também que foi o seguinte olha só no nosso initializers a gente tinha aqui uma opção desculpa no environment in development lá no final eu tinha adicionado aqui uma informação que agora eu tirei daqui e coloquei no application control no application dentro da pasta config application essa informação aqui que é o action mailer default url options então aqui eu estou dizendo que a minha url do e-mail é localhost 3000 essa informação eu tinha colocado ela somente aqui embaixo no development porém pessoal quando a gente roda os testes os testes obrigam que a gente também tenha essa informação porque a gente está usando e-mail no nosso projeto o device token off usa dessa forma o application então tendo essa informação ele vai valer para todos os ambientes porém quando a gente está aqui em production lá no final eu estou dizendo aqui o default url options já é outro então é como se eu estivesse dizendo assim que eu estou sobrescrevendo então develop em teste eles vão usar esse daqui que é do application quando eu estiver no ambiente de produção eu estou sobrescrevendo aquela informação então qual vai valer é essa daqui que é o nosso site de produção então essa informação também tem que ser colocada no projeto para que os testes rodem também sem problemas e e uma outra modificação que eu fiz que é a seguinte aqui na pasta dentro de config initializers eu tenho aqui device token alf e device então eu vou abrir o device token alf que que acontece deixa eu ver aqui embaixo olha só mais aqui embaixo eu tenho essa informação default confirm success url então o que que eu tinha feito antes antes eu tinha feito aqui um if if essa opção vem pra cá pera aí deixa só mostrar aqui o que aconteceu e aqui else pera aí else aqui e ent deixa eu salvar salvar de novo pra ele melhorar então olha só antes tava dessa forma só que se eu rodar os testes o que que acontece vou rodar aqui olha só vamos abrir aqui eu vou rodar todos os testes beleza agora vamos fazer o seguinte eu vou vir aqui agora no teste de cobertura que ele vem aqui na nossa pasta coverage eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do index vou na opção copy path e agora eu vou abrir aqui no browser esse arquivo o que que acontece olha só se eu olhar aqui o config initializers device token alph ele deu uma cobertura de 90% se eu abrir esse arquivo clicando nele ele está mostrando aqui onde não passou então olha só ele acaba que ele nunca vai entrar o teste nunca vai entrar nessa linha porque essa linha só vai ser executada em produção então apenas para que eu pudesse aumentar a cobertura dos testes hoje aqui deu 99 agora deu 99.8 então eu colocando ele da forma ternária essa verificação então na verdade ele vai passar por essa linha então não vai ficar uma linha sem passar pelos testes agora se eu rodar novamente o rspec se eu voltar aqui agora e der um refresh atualizar minha página agora ele passou 100% por tudo então essa daqui pessoal foi mais uma modificação que eu fiz para que os nossos testes passassem por tudo então eu fiz aqui tanto no device token alf quanto no device que essa informação ficou aqui no mailer sender aqui a mesma forma eu tinha feito aquele if e agora eu fiz assim ficou um pouquinho ruim porque ficou muito grande a linha porém eu dei agora preferência do meu teste passar passar por uma cobertura maior e aí pessoal para finalizar eu também adicionei para o projeto os testes rodarem no github actions então para isso aqui na pasta config eu adicionei o arquivo chamado database ci yml e aqui eu criei uma pasta .github dentro dela workflows dentro dela um arquivo chamado ruby .yml e aqui o principal é vocês colocarem o nome do brand de vocês lá no github então o meu brand lá se chama main e também a versão do ruby o reis que está aqui .300 e aí dessa forma quando eu faço o push aqui no meu blog API na pasta na aba actions ele roda os testes aqui e aí eu vou colocar isso também lá no eroco aqui com o eroco aberto dentro do meu curse blog API quando a gente está aqui na aba deploy eu deixei selecionada essa opção wait for CI to pass before deploy então só depois dele passar pelo github actions com ok aí sim o deploy vai ser feito aqui com eroco então pessoal era isso aí que eu queria mostrar para vocês com relação a testes do nosso projeto dessa forma a gente fez um teste bem abrangente pegando pegando todo todas as informações de com relação o device token alfi a usuário está logado a usuário acessar dados de outro usuário e esse vídeo na verdade ele teve que ser dessa forma não deu para a gente ir fazendo juntos porque eu fui fazendo fui encontrando erros tendo que procurar então na verdade o vídeo não seria produtivo e como a gente já tem vídeos do outro curso que eu explico lá com mais detalhes então nesse foi mais o que eu fiz e pontuando as alterações no projeto então é isso aí pessoal espero que tenham gostado um abraço e até o próximo